Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Fagorapa e vamos para mais uma videoaula alunos, alunos e aluninhos. Nessa videoaula você estará aprendendo mais aprofundado os recursos de pontos e os recursos do lápis. Isso mesmo, eu estarei importando uma imagem e vindo aqui em arquivo, importar ou pressionando CTRL I. A imagem que eu escolhi foi KZ. Aqui você clica OK. O que é isso? Isso aqui é uma tecla do teclado, um GIF, uma imagem. Eu vou tentar recriá-la. Como? Eu tenho essa imagem e quero... eu não posso mover as linhas dela. Então eu quero refazê-la aqui no XScape. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui mesmo, mão livre. Desenhe linhas livremente. Aqui eu posso dar um zoom. Por exemplo, essa diagonal eu posso estar clicando daqui até o final. Agora clicarei de novo e continuarei a linha até aqui. Se eu segurar a tecla CTRL, estarei fazendo a linha reta. Essa imagem vocês podem estar achando na internet. Procurando no Google, Bing ou Yahoo Imagem. Está pegando uma imagem igual a essa ou semelhante de uma tecla e tentar recriá-la. A minha linha é essa. Inclusive vou estar utilizando outra tonalidade. Por quê? Porque as linhas do objeto são pretas. Então eu estarei usando outra tonalidade para facilitar a minha criação. Pronto. Aqui eu continuarei. Percebo que aqui tem um quadrado. Se você clicar aqui, quer dizer... Que essa linha que eu criar... Está continuando com a linha anterior. Quando eu movimentá-la, ela irá movimentar as duas. Aqui, como eu não cliquei naquele pontinho. Quando eu movimentá-la, essa linha não faz parte dessa. Mas isso não tem problema. Isso nós podemos editar esse. Somente esse eu deixarei assim. Os outros eu estarei tentando fazer... Continuando. Para tornar só um objeto. Você pode clicar aqui. E vir arrastando com o scroll do mouse. Até o fim. Pronto. A partir daqui, eu continuarei daqui para a diagonal. Então, ligarei até o fim do objeto. Aperto no quadrado. Dou um clique. Se você segurar shift, o scroll do mouse, você move a tela diagonalmente. Pronto. Agora, daqui... Aqui para cima, na diagonal. E continuarei. Outro clique. Subirei. Se quiser segurar CTRL para fazer a linha reta é importante. Segurei CTRL aqui. Estarei continuando. Estou quase terminando a criação do meu objeto. Falta fazer essas linhas e algumas outras linhas. Aqui eu estarei pintando para ficar semelhante. Continuarei com a mão livre. Lembrando que isso pode ser feito com qualquer imagem que você queira recriar no Inkscape. Isso facilita o seu trabalho. Você pegar outra imagem e estar recriando por cima dela. Aqui deu um pequeno probleminha. Vamos lá. Vamos ver o porquê. Ficou um fundo cinza escuro. Por quê? Porque eu tinha clicado aqui para ele preencher com uma cor de fundo. Na linha. Então você clica nesse X. Esse X cancela isso. E para terminar. Estarei clicando aqui até o fim do objeto. Tonalidade. Caso não tenha ficado certo alguma linha. Você aperta F2 e vai nesse editor de nós. E você clica nele e arrasta no fim do objeto. Você está aumentando ele e modificando. Isso pode ser feito tanto de um lado como do outro. Agora, se eu tirar essa imagem de fundo. Perceba que eu criei a estrutura semelhante a esse objeto. Ele ainda não está muito igual. Por quê? Porque ainda precisamos colocar a letra Z. Agora temos que configurar uma fonte que fique em um tamanho semelhante. Coloca acima. Outra questão é esse efeito de profundidade que foi dado ao objeto. Isso pode ser chamado de rachura. Então, viremos aqui. Criaremos uma linha. E aqui, outra linha. Ainda não está muito igual. Mas isso será modificado. Aqui, eu posso estar pintando. Como? Com balde de tinta. Lata de tinta. Você clica nela. Escolhe a tonalidade preta. E preenche esse objeto. O que aconteceu? Esse balde de tinta preencheu essa área em aberto. Pode ser que alguma área dela não fique muito legal. E o que aconteceu? Ele está preenchimento preto e bordas cinza. Por quê? Porque a borda aqui selecionada está como cinza. Se eu apertar shift preto, a borda desse objeto também será preto. Assim que funciona, é a função de preenchimento do Inkscape. Se você vir na outra lado de tinta e preencher, ele preencheu esse objeto. Mas esse preenchimento, ele pode ser modificado. Perceba que ele criou um efeito bem legal. Por quê? Ele vai... Como que ele entende? Ele vê essa área em aberto. Ela começa aqui, termina aqui e não tem nenhuma abertura entre eles. Se tivesse, ele podia pintar a outra área e a área de baixo. Mas como aqui é um quadrado e ele está totalmente fechado, então ele reconhece esse quadrado todo e pinta dentro dele. Mas ele não pinta esse objeto. E quando você pinta, você pode movimentar essa pintura. Caso tenha ficado alguma falha, você pode estar voltando aqui, vindo em lata de tinta e clicando aqui novamente para preencher. Se ainda restar alguma falha, você pode estar dando um zoom e clicando para preencher. Até que fique como desejar. E aqui embaixo o mesmo. Aqui um pequeno pontinho branco, aqui do lado, e ele está preenchendo. Agora já ficou melhor a nossa seleção. Ainda percebo uma pequena falha aqui. Você pode estar preenchendo. Dando zoom para terminar o preenchimento. E o interessante é que quando você faz um preenchimento assim, você pode mudar a cor dele. Ele mudou a cor desse preenchimento que está selecionado. Aqui são outros preenchimentos que eu fiz. O jeito que está facilitando é eu clicar arrastar, seleciono todos os de baixo e seleciono a cor. Pronto, ficou por igual. E aqui é a mesma coisa. Mas nesse caso será preto. Aqui, ele tem um... Essa linha teria que ser mais grossa. E da tonalidade preta. Então eu estarei escolhendo a cor preta. Vou colocar mais perto, porque a gente está observando melhor. Aqui estarei escolhendo... Aparei o shift e clicando cor preta. E eu posso aumentar a espessura dessa linha. Clicando em shift. Ctrl F. Vim em contorno. E a espessura do contorno está 1. Se eu colocar 4. Percebam que ele ficou maior. Estarei utilizando 2. Se quiser. Estar utilizando desfoque. Pode estar utilizando. Ou não. Agora, essa linha. Ela pode ser rotacionada. Se eu apertar em F1. E arrastar ela. Eu posso estar movimentando. Se eu der mais um clique. Eu posso estar rotacionando ela. Encaixando e movimentando ela. Agora, se eu estou movimentando na seta. Você pode diminuir o comprimento. Pronto. Agora, temos a outra linha. Que também é um pouco mais grossa. Estarei escolhendo a espessura 2. Aqui ficou um pouquinho de falha. Aqui não ficou ligado a outra linha. Eu estarei aumentando. A terceira linha pode ficar dessa forma. Se eu quiser apenas colocar. Um desfoque. Posso estar colocando. Aqui. A cor dela é preta. Mais algum detalhe sim. As linhas. Quando eu criei. Para facilitar a criação. Eu coloquei na tonalidade cinza. Agora você está vendo. Pertando shift. E utilizando a tonalidade preta. E modificando o meu objeto. E modificando o meu objeto. Aqui. Essa parte aqui. Ficou semelhante a outra. Perceba que aqui também. Ele é um pouquinho mais alto. E vai descendo. Se você não gostou. Você pode estar modificando isso. Como que eu fiz isso. Eu vim em F2. Editor de nós. E cliquei aqui. Cliquei nesse pontinho. Para modificar. Se eu clicar no outro. Estarei modificando. A outra linha. Que não é o desejado. E temos um objeto criado. Perceba que ficou muito. Parecido. Só que qual a diferença desse objeto. Esse objeto. Ele é uma imagem. Aqui também. Só que essa imagem. Ela é diferente. Eu vou estar ampliando esse Z. Percebam. Que a qualidade da imagem. Dessa imagem. Mudou. Você está vendo os pixels dele. Muito grande. Agora. Essa imagem. Que foi criada no Inkscape. Que você tem ela aqui. Você pode redimensioná-la. O quanto quiser. E ela. Não perderá. Nem um pouco. A qualidade da imagem. Estarei aumentando. Para vocês estarem entendendo. Notaram que essa imagem. Ela foi ampliada. E você vê os pixels dela. Maior. Ou seja. Ela perdeu. A qualidade. E essa daqui não. Ela ainda continua. Da mesma forma que está pequena. E não importa o quanto. Que eu dei o zoom. A qualidade continua a mesma. Se eu quiser ampliar ainda mais. Essa imagem. Eu posso estar ampliando. Pode. Ela perderá a resolução dela. Não. Isso. Não importa. O quanto quiser aumentar. Ela continuará com a mesma resolução. Ela não perde a qualidade. Agora estarei eu voltando. Os objetos para o mesmo tamanho. E criamos um objeto semelhante ao outro. Por exemplo. Se você quiser criar uma roupa. Uma bota. No Inkscape. Que você pode modificar. Que você pode colocar efeitos. Que você pode colocar gradiente. Ou chamar degradê. Você pode. Essa é uma tecla que eu uso. Que dependendo da imagem. Que eu quero ter uma noção. Ou eu observo ela. Importo ela no Inkscape. Coloco aqui. Começo a desenhar. Ou também. Importo. Dou o zoom nela. Utilizo a mão livre. Vou desenhando. E crio. A imagem. Isso facilita o nosso trabalho. De criação. E a partir daí. Você pode estar refazendo ela de outra forma. Modificar a cor. O tamanho. O jeito. Se eu quisesse botar. Essa tonalidade aqui. Que dá um efeito no objeto. Aqui no lado direito. Eu poderia estar fazendo. E é isso. Agora. Nessa parte 2. Dessa nossa videoaula. Estarei ensinando. A como. Utilizar. Essa ferramenta. Editor de nós. Durante nossas videoaulas. A gente utilizou ela. Só que dessa vez. A gente utilizará. Alguns outros recursos dela. Você estará. Primeiro. Criando um objeto. Escolha. A cor de fundo. Branca. E a borda preta. Ou. Se preferir. Outra tonalidade. Estarei apertando. Ctrl Shift F. Estarei aumentando. A espessura. Para 3. Fechando aqui. Estarei trabalhando. Com esse objeto. Perceba que esse objeto. Quando você clica nele. Você pode. Redimensionar. O tamanho dele. Se eu der mais um clique aqui. Eu posso. Rotacionar esse objeto. Mas. E essas linhas. Se eu quiser. Modificar. O objeto. Se eu quiser. Puxar somente. Essa linha de cima. Até aqui. Ou essa linha. Ou se eu quiser. Criar. Um ponto aqui. Um ponto aqui. E puxar somente. Entre esses dois pontos. Por isso. Que existe essa ferramenta. Editor de nós. Para começar. A utilizar essa ferramenta. Você. Clica. No editor de nós. E clica no objeto. Perceba que ele te dá algumas opções. Essas opções. São as opções padrão. Do retângulo. O mesmo que tem aqui. Terá aqui. Que é. Você modificar. A borda do objeto. Deixando. Ponte agudo. Ou arredondado. Até aqui. É você estar modificando. O tamanho desse. Desse objeto. Agora. Aqui. No segundo botão. Da direita para a esquerda. Tem. Converter. Os objetos selecionados. Em caminhos. O shift. Contra o c. Você vai converter. Todo esse objeto. Todo esse objeto. Em caminhos. E poderá estar editando ele. Aqui. Você converterá somente. É. O contorno. Que não é muito interessante. Para a gente estar trabalhando aqui. Depois vocês podem estar testando. Mas estarei trabalhando esta. Converter os objetos selecionados. Em caminho. Cliquei. O que aconteceu. Agora. Se eu clicar aqui. No centro. Dessa linha. Eu posso. Modificar. Somente essa linha. Não importa. Se é no centro. Se é mais para direto. Para esquerda. Mas estarei procurando. O centro dessa linha. Estarei clicando. E arrastando. Agora. Agora. Eu posso estar moldando. Esse objeto. Da forma que eu quiser. Olha como eu transformei um objeto. Que antes era. Tinha os lados pontiagudos. Era um retângulo. E agora ele foi modificado. E se tornou outro objeto. Percebam. Que na diagonal dele. Cada diagonal tem um ponto. Porque. A gente converteu esse objeto em pontos. E ele adicionou esses pontos. Na diagonal do objeto. Se você clicar aqui. Em arrastar. Você estará modificando. Somente. Este lado. Percebam. Você pode estar modificando. Para dentro. Ou para fora. Você está. Movimentando. Esta ponta do objeto. E somente ela. E aqui. É o fim do. Da ponta. Do primeiro nome. Estarei chamando de nó. É melhor. Porque aqui é dito de nó. De nó. Aqui. Se eu movimentar. Ele. Ele movimenta. Daqui. Até aqui. Ele tem essa movimentação. Se eu vier aqui. E der dois cliques. O que aconteceu? Perceba que foi adicionado um nó. Ou seja. Daqui. Até aqui. Este objeto. Não tem ligação com esse nó. Agora. Quando eu movimentar. Este objeto. Eu não. Eu não consigo movimentar. Aqui. Somente. Entre este nó. E este. E este. Por que? Estes nós. Mesmo que tenha uma distância. Grande. Entre eles. Estão ligados. Então. Esta linha. Esta ligada aqui. Então. Você consegue movimentar. Toda esta linha. E esta linha. Não está ligada aqui. Então. Você só consegue. Movimentar. Até. Esta linha. Aqui. Tem algumas. Opções. Interessantes. Eu prefiro. Utilizar o atalho. Se eu clicar. Aqui. Neste ponto. E apertar. Delete. O que aconteceu? Ele removeu. O ponto. Aquele ponto. De ligamento. Com esse. Agora. Quando eu movimentar. Esta linha. Ele movimentará. Toda esta linha. No caso. Quando eu removi. Da forma que estava. Ele. Acabou. Ficando. Arredondado. Você pode. Estar. Voltando. Isso aqui. Também. Te auxilia. A você. Estar. Modificando. O alinhamento. Da linha. Colocando. Mais reto. E agora. Está mais reto. Agora. Se eu movimentá-lo. De novo. Ele movimentará. Desse. Desse. Nó. Até o outro. Estarei apertando. Ctrl Z. Para voltar. O objeto. Como estava. Agora. O que estarei fazendo? Estarei adicionando. Vários nós. Para você estar entendendo. Adicionei. Esse nó. Um nó aqui. E um nó aqui. O que aconteceu? Esse nó. Está ligado com esse. Que está ligado com esse. Quando eu movimentar esse objeto. O que vai acontecer? Somente terá. Movimentação. Entre. Esse nó. Para esse. Com esse. Entre. Aqui. Esse nó de baixo. Esse nó de cima. Somente quem está. Ligado diretamente com ele. É esse nó. Então. Se eu movimentar esse de cima. Que está. Ligado com esse nó. Ele movimentará. Ele movimentar. Por exemplo. Se eu quisesse fazer. É. Uma caixa de texto. Adicionei dois nó. Estarei voltando. Adicionei. Dois nó. Neste retângulo. Cliquei aqui no fim dele. Por que? Eu só quero. Movimentar. É. Eu só quero. Modificar. A diagonal desse objeto. Para criar. Uma caixa de texto. E aqui. Eu posso. Clicar no A. E clicar. Olá. A todos. E temos. Um texto aqui. Se eu quiser. Redimensioná-lo. Para ficar. Um tamanho. Com texto. Nós criamos. Um balão. E aqui. Se a gente tivesse. Um personagem criado. Seria. Indicando para ele. Agora. Você quer. Modificar. Esse balão. Você quer. Aqui. Ele fique de outra forma. Ele fique mais. Mais reto. Você pode. Movimentá-lo. Esse é o interessante. Do editor de nós. Mas eu não quero. Mais ele. É. Quadriculado. Eu quero ir mais arredondado. Então você vem aqui na linha. E modifica. E ainda não ficou. Interessante. Você pode estar vindo aqui. Dando um clique. E apertar delete. Vindo na outra linha. No outro nó. No outro nó. No outro nó. Delete. Agora ele ficou. Um pouco fora do texto. Porque a gente removeu os nós. Agora ele não está mais. Quadriculado. Está arredondado. E não tem. Nenhum nó aqui para modificar. Se eu modificar. Esse objeto. Arrastando aqui. Voltando no editor de nós. Arrastando aqui. Ele movimentará toda essa linha. Até o ponto que ele tem ligado. Aqui no movimento. Por quê? Porque aqui. Tem um nó. Então ele não permite. Que você. Modifique. Entre esses nós. Você pode. Modificar. Entre toda essa linha. Até esse nó. Se eu quiser adicionar um nó aqui. Eu posso adicionar? Posso. Se eu quiser modificar. Somente esse lado. Eu posso estar modificando. Se eu quiser adicionar mais um nó aqui. E está modificando. Para ele ficar de outra forma. Posso estar fazendo. Até que ele fique como você preferir. E a gente criou um balão de outra forma. Aqui embaixo. Se você quiser diminuir o tamanho dele. Você pode estar diminuindo. Se você quiser que ele fique mais fino. Ele pode ficar mais fino. Esse é o interessante do editor de nós. Se você quiser aqui mais arredondado. Você pode estar fazendo. Esse é o recurso do editor de nós. Essas opções aqui dele. São essas opções que a gente utilizou. De estar adicionando um ponto. De estar retirando. Só que é muito mais fácil. Você vir aqui. E dar dois cliques. Pronto. Já adicionou um nó. Se você quiser remover. Em vez de você vir aqui em menos. Você aperta delete. Muito mais fácil de estar utilizando. Um texto pode ser convertido em nós? Pode. Se você clicar no texto. E clicar aqui. Converter os objetos selecionados em caminhos. Pronto. Esse texto não pode ser mais editado. No editor de texto. Por que? Porque agora ele é um objeto diferente. Ele não faz mais parte das opções de texto. Ele faz parte das opções do editor de nós. Se eu clicar no O. Ele possui vários nós nele. Se eu quiser modificar a letra O. Eu posso estar modificando. Se eu quiser modificar a letra D. Sim. Como quiser. Se eu quiser adicionar um nó aqui. E a partir daqui fazer um efeito. Posso. Perceba o efeito que ficou. Se você quiser modificar o T. Reperta F2. Clica aqui no objeto. E modifico ele. Aqui no A. Também podemos fazer algum. Algum efeito. No O. E modificamos o nosso texto. E o nosso retângulo acabou se tornando outro objeto. Concluímos essa videoaula. É bom você estar treinando isso. Editor de nós. Tentando criar objetos. Como eu fiz aqui embaixo. Você pode pegar um balão de texto. E a partir dele. Recriar. Recriar. Ele semelhante. Ou igual. Você criar. Você. Pegar uma imagem. De um personagem quadrinho. Importar ele. Tentar estar criando ele. Isso é muito importante. Para estar melhorando sua técnica. Como que eu falei. Aqui para você ser um bom design. Você tem que estar treinando. Eu estou ensinando. A como você utilizar o programa. E você só vai ficar bom. Quando você praticar. Quanto mais você desenhar nele. Pegar imagem. No início isso é importante. A observação. Com o tempo. Claro. Você. Você tendo mais conhecimento. Eu poderia. Por exemplo. Criar esse objeto. Sem estar observando nenhum objeto. Mas no início. É interessante. Você estar observando. Objeto já criado. E a partir dele. Criar um novo objeto. Tenha um bom dia. Boa sorte. E bons estudos. 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 E bons estudos.